que legal isso então assuma a liderança não, eu acho que eu gostei bastante da tua fala de trazer o contexto e acho que é bom ter essa ligação que você comentou você tem toda essa carga social que eu não tenho 10% minha análise é mais no planejamento e na questão de uso de dados e aí é bom que você faz toda essa relação do contextual isso é muito importante nesse capítulo que já é difícil tem vários elementos ali que a colega falou, complica bastante também o português de Portugal que é um português e não é tem várias questões aí que ela tentou associar, mas acho que aí você trazendo todo esse contexto e é importante como é que foi a construção do SUS que a gente não estava num pós-guerra que é diferente lá do do NHS e estava justamente lidando com essa essa saída essa onda IUP que você trouxe então a gente teve que construir um sistema nesse dilema e aí eu não sei a gente faz a segunda ativação já, Zanetti acho que mais eu não tinha tanto comentário eu tinha mais até questão para trazer para você comentar mais mas eu acho que eu não sei o que que é bom, eu acho assim nós vamos abolir a segunda ativação e vamos deixar as coisas ficarem lembra que a gente pensou em abolir isso, a gente acabou não falando não falamos não sei não dá para ver com o pessoal a gente ficou preocupado com a última reunião de a gente não ter espaço para dúvida fazendo esses dois movimentos de ativação a gente acabava não o que aconteceu na última aula a gente acabou teve uma fala bacana na Natália e a gente acabou não tendo muita continuidade nisso para conseguir manter as duas ativações dentro do prazo aí não sei a gente queria ver com vocês o que vocês acham só que é isso o que a Zanetti trouxe a gente precisa ter essa participação o que é a tomagem de a gente ter esse momento inicial com o tema com a discussão em cima da ativação e aí depois a gente retoma com essa essa ligação com o conteúdo com a aula com essa ampliação trazer elementos novos e as dúvidas de vocês então aí não teria a segunda parte do professor comentando é isso? não teria o professor comentando sim o que não teria são novas perguntas para os alunos para os professores deixar isso solto isso não que não tenha a nova pergunta mas pode ser uma pergunta livre que venha do tema não precisa vir preparado a segunda ativação seria a segunda coluna lá para a gente deixar essa segunda parte mais solta eu acho que é uma boa ideia eu até já tinha acho que dado essa sugestão também da gente tentar deixar assim porque realmente o tempo está ficando comprido eu concordo eu posso fazer uma enquete aqui rapidão Zanetti se quiser aprender outro dia eu vou tentar aqui vamos lá vamos lá é bom até que já documenta eu vou tentar ver se está correta a minha proposta de pergunta como você prefere a segunda parte da aula, então a primeira opção seria manter a ativação dos professores com perguntas previamente formuladas e a outra opção seria ter uma fala livre e aberta a novas perguntas é manter a ativação dos alunos manter a ativação dos alunos ou deixar livre vamos ver se vai funcionar onde é que aparece? é no chat você já mandou? é no chat? mandei agora mandei agora aparece no chat aí aí tem pode ser pessoal como você prefere do lado é só clicar é ou entrando lá na equipe equipe mas é quem eu vou votar tanto aqui no chat ou quanto no outro enviei meu voto aí ele vai atualizando a cada voto isso bom já temos 10 votos a favor de deixar livre são 11 já deu a maioria tem que pedir desculpa com o pessoal que preparou aí o material pra hoje não sei se é assim a gente pode mas deixa livre tá livre eles podem usar não vai perder só deixa de ser uma obrigação ah 100% acho que vamos fazer uma pergunta diferente assim aqui de áudio mesmo alguém é contra liberar? é bom que assim documento é tá é bom que documento Donete vou aproveitar e vou trazer os comentários vamos lá na tua fala e aproveitar essa tua tua bagagem é eu fiquei pensando em toda essa essa relação do pós-guerra do estado do bem-estar social na construção dos vários sistemas e no nosso sistema né é e aí tem uma questão interessante né quando se discute o texto fala né da discussão de incentivos e normativismo e ele traz propostas que deram certo e que tem algumas críticas e a gente se vê hoje nesse dilema fica claro que a gente tem esse sistema universal público gratuito que precisa de um financiamento e a gente tem cada vez mais ataques né nesse sistema sobretudo nessa questão orçamentária tem o teto mesmo liberais trazendo aí a discussão da contribuição né social o Guedes tenta trazer de volta esse tema e é taxativamente abolido não se discute em trazer de volta o imposto para a saúde apesar de ter uma lógica muito interessante sem o o imposto progressivo né de fato vai cobrar mais dos mais ricos e de quem faz transação então não vai penalizar tanto a parcela mais vulnerável mas a gente chega num ponto que é quase impossível discutir o aumento dessa carga mesmo que seja direcionada a um bem a um valor que eu imagino que foi uma escolha nossa né tá na constituição ter esse sistema ter a saúde como um direito de todos mas aí eu não consigo enxergar essa mesma apropriação desse sistema dessa saúde como um direito de todos como eu enxergo nesses outros sistemas que tiveram construções diferentes o NHS construído logo em 48 logo após a guerra você tem na Olimpíadas na Inglaterra o NHS no centro da comemoração da Olimpíada imagina isso isso aqui né a gente na Copa do Mundo fazendo referência ao SUS como o nosso bem a nossa conquista eu lembro de um outro outra situação que um colega comentou que ele tava vendo agora não lembro se era super bom o que que era uma competição nos Estados Unidos e o Canadá tava perdendo e aí filmaram o cara na plateia que levantou o cartaz pelo menos a gente tem sistema de saúde a gente tá perdendo mas e aí eu não consigo eu não vejo isso aqui tão firmado na nossa população a gente vê algumas estatísticas de estudos que realmente buscaram avaliar a gente vê que a população que usa o SUS avalia melhor ele mas vê outras estatísticas ainda avaliando muito mal o nosso sistema e quando você pega estudos qualitativos mesmo tem um bem interessante que eu acho que vale a pena compartilhar também que realmente constata isso as pessoas ainda enxergam a necessidade de comprar serviço porque não sentem confiança acreditam que no último momento vão precisar de uma emergência e aí vão estar desassistidos e não se apropriaram de que a saúde é um direito ou seja não consegue enxergar a conquista que é o SUS e aí eu acho que isso tem implicações sérias de você criar incentivos você criar um imposto para financiar isso você conseguir levar políticas para frente primeiro saber a tua opinião você também enxerga isso você acha que a gente também tem essa visão acho que você trouxe um pouco disso quando você teve a primeira fala no último encontro mas se você também enxerga isso como se tem alguma ideia de como que a gente que caminho a gente pode tomar para que a coisa não seja cada vez mais atacada e com efetividade Ivan na minha dissertação de mestrado eu trabalhei a história das políticas públicas federais de saúde bucal e da forma com que eu desenvolvi a construção dessa história e tudo eu coloquei ela num debate o debate brasileiro sobre estados de bem-estar social foi liderado na minha época que eu estava estudando isso lá no meu mestrado isso meados dos anos 90 foi liderado por uma grande intelectual da Unicamp chamada Sônia Drive sabe Sônia Drive Sônia Drive e a Sônia ela defendia a tese de que já existia um sistema de bem-estar social no Brasil que vinha sendo construído desde Getúlio com características que não eram um sistema universal era um típico sistema meritocrático particularista existe uma tipologia internacional uma classificação internacional do Títimos ela seguia isso e tudo mais e o que eu na parte teórica da tese da dissertação eu argumentei e eu estou falando isso aqui agora porque eu acho que isso para mim me deu clareza eu acho que talvez isso ajude né que bem-estar social é uma construção política né é um é um objetivo político o bem-estar social né é ter estruturas de proteção social tipo INPS tipo LBA tipo Fundo Rural tipo né depois o Fundação CESP ter estruturas de proteção social não significa ter um estado de bem-estar social ainda que sejam estruturas estatais porque falta a elas a motivação política no meu entendimento falta a ela da coerência né aquele papo dos tijolos e da casa né você você tem uma pilha de tijolos mas você não tem uma casa né falta para uma pilha de tijolos né virar uma casa falta edificação da coisa então ter estruturas de proteção social é uma pilha de tijolos construir a casa do bem-estar social é uma edificação política eu entendo assim os sistemas de proteção social originais eles foram construídos no pós-guerra por motivo de disputa de hegemonia na guerra fria então existia um vetor de positividade política está claro esses sistemas originais o mundo ocidental queria que isso desse certo nesses lugares isso foi uma aposta do ocidente para fazer frente ao desenvolvimento social do leste europeu dos sistemas de segurança de proteção social então os sistemas originais foram motivados politicamente de forma hegemônica nesses lugares nós estávamos fora disso os sistemas de bem-estar tardios são os do sul da Europa e os do sul da Europa tem uma motivação secundária que é a unificação europeia para você poder fazer parte da União Europeia então quando eu estava fazendo meu mestrado a minha primeira opção era estudar e eu não eu não consegui qualificar esse projeto foi um o meu projeto o meu primeiro projeto de dissertação era disputas de fundos públicos para a construção do Sistema Nacional de Saúde Espanhol esse era era o tema né só que eu não consegui qualificar né eu queria abraçar o mundo com as pernas né e eu era só um estudante de gestão hoje eu entendo perfeitamente porque que não me deixaram fazer isso e aí eu eu mudei vou falar das mesmas coisas num pedacinho de mundo que é a história das políticas federais de saúde bucal para falar que olha se depender da saúde bucal nunca teve estado de bem-estar social no Brasil em que pese ter um avanço da estrutura de proteção mas tudo isso sempre foi tocado por elites técnicas por elites elites burocráticas quadros de profissionais sanitaristas que puxaram as políticas isso não fazia parte da discussão política isso não estava na agenda política isso foi extraído a força todos os avanços está claro então não não existia então as nossas estruturas as que poderiam falar assim poxa mas isso tem uma semelhança não não tem o DNA é outro a origem é outra o fenótipo pode parecer mas o o genótipo é outro certo ele pode até parecer mas não é né no meu entendimento no nosso sistema de saúde que eu chamei que eu chamei na minha dissertação de sistemas muito tardios diferente dos sistemas tardios do sul da Europa né um sistema muito tardio não foi disputa de hegemonias não foi uma hegemonia consolidada não foi um processo de unificação ou entra ou entra certo foi o que? foi a crise de hegemonia das elites que não conseguiram manter um sistema de dominação você tem ali um momento de crise completa a constituição de 88 é um ponto fora da curva na história do domínio das nossas elites então o projeto do SUS pra mim como toda constituição de 88 naquilo que ela avança nos direitos sociais é um ponto fora da curva por quê? porque você tinha elites técnicas o movimento sanitário quadros que viram ali uma oportunidade pra na constituinte emplacar propostas defensáveis propostas civilizatórias que só foram emplacadas por uma fragilidade das elites e do centrão da época certo eles estavam mais muito quebrados o país estava completamente quebrado a ditadura militar entregou um país esfacelado e aí quer dizer a democratização e o projeto de estado de bem-estar social que tem na constituição não tinha a pegada política positiva do enfrentamento na guerra fria dos países originais ou da unificação europeia igualar pelo alto não era uma tentativa de emplacar um projeto civilizatório que desde o primeiro presidente eleito foi bancotado então o Collor o Collor entra e não cumpre com a constituição não cumpre ele era a favor de todo esse papo neoliberal todo esse papo de desmonte do estado desregulamentação depois foi Fernando Henrique e cria a ANS cara então tem eu já falei do Jair Nilson falando do desenvolvimento acho que eu já falei uma outra hora o crescimento da iniciativa privada dentro da era SUS as formas de crescimento e tudo então eu vejo assim que lá na constituição originalmente 30% do orçamento era para o financiamento da seguridade e você tem DRE e DREU para desvincular isso previsão constitucional tinha mas nunca existia um governo em nenhum momento da nossa história e um congresso ou seja as nossas elites políticas em momento algum quiseram bancar isso por quê? porque para fazer isso você tem que tirar dinheiro de quem? de banqueiro e quem é que governa no país no Brasil tira dinheiro de banqueiro a gente é extorquido por banqueiro você sabe que a nossa independência custou ao Brasil pagar a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra nós assumimos a dívida externa da Inglaterra de Portugal livramos Portugal da dívida externa quer dizer a nossa dívida externa nunca foi auditada e ela já começa sendo paga por brasileiro sabe assim nunca nunca fizemos então o que eu vejo por exemplo a questão da CPMF eu vivi a era da CPMF é um imposto super interessante só que ele foi criado para ser para a saúde e o percentual que foi para a saúde foi muito menor do que o que foi desvia não vai para a saúde é, tem esse problema histórico histórico e o principal problema nem é essa tecnilidade vamos dizer assim tecnicidade vamos dizer assim de para onde o dinheiro acabou indo de verdade que não foi para a saúde qual o principal problema de qualquer imposto tipo CPMF é que você rastreia o volume de dinheiro que as pessoas basta qualquer percentual vai te dizer quanto de dinheiro que você está transando transacionando quanto de dinheiro passa pelas suas mãos simples assim simples é uma proxy sabe assim você não precisa pegar o imposto de renda e nem pesquisar se o cara está sonegando o recurso ou se ele é uma proxy de renda das pessoas e fica claro a concentração de renda fica claro o volume de renda que passa isso as elites brasileiras jamais vão querer falar qual é o saldo bancário delas individualmente indiretamente você calcula esse cara movimentou tantos milhões por ano acabou porque ele pagou tantos mil de imposto isso é um problema e como é que a gente vai financiar um sistema de saúde se o financiamento não é progressivo sequer no imposto de renda certo a gente não tem progressividade no imposto de renda brasileiro quatro níveis acabou quer dizer eu pago o mesmo imposto que o Ike Batista no auge da grana de qualquer banqueiro brasileiro nós pagamos mesmo percentual de imposto vê se pode eu já estou na última faixa ganhando esse salário de merda quer dizer a classe média e todo mundo que é milionário trilionário paga mesmo o percentual do imposto de renda então a gente não tem progressividade de imposto de renda esses impostos sobre transação financeira sobre movimentação financeira eles revelam quem movimenta quanto e o que e aí você tem movimentações o sistema bancário não existe corrupção nesse país que não passa por um banco como é que você onde é que você põe dinheiro no colchão em mala você põe 64 milhões numa mala num apartamento e aí mas isso olha o risco disso como é que você manda dinheiro para fora do país como é que você põe dinheiro na mão de um doleiro o sistema financeiro está tão entranhado na corrupção os bancos não os grandes bancos mas esses bancos eles são tão entranhados esses milhares de banquinhos eles são estranhados na corrupção a movimentação financeira passa por aí jogar dinheiro para fora para não sei o que esquentar lavar dinheiro basta pegar o que o cara pagou de imposto para saber se o volume de movimentação financeira dele é compatível com os rendimentos um juiz do supremo o senador da república esses caras não vão querer nunca você quer eu quero mas esses caras não querem porque eles não somos nós simples no meu entendimento isso é político político eu não sei se eu respondi ah e sobre a questão da olimpíada no Brasil a olimpíada na Inglaterra você coloca você coloca a camisa do NHS mas aqui você coloca as mulatas do salgueiro da mangueira desfilando com a bunda de fora cada um acha que tem um patrimônio para mostrar para o mundo o grande patrimônio que tem uns põem bunda e outros põem um sistema de saúde inteiro valor valor é valor mas vamos lá desculpa a piadinha mas é isso é claro que uma bunda fenomenal é linda mas para para estar lá nas aberturas das olimpíadas como patrimônio que a gente tem para o mundo é duro é duro não ter mais do que mostrar que não bunda de fora confesso que eu perdi a abertura eu fiquei até com medo de falar eu acho que não fizeram isso vou arriscar aqui mas eu não lembro de ter nenhuma repercussão de que falaram do SUS na abertura da Olimpíada claro que não claro que não o nosso SUS é motivo de orgulho nacional a bunda as mulatas do Sargento é motivo de orgulho nacional o SUS não é engraçado que você vê que tem uma grande tem toda a questão da mídia de reforçar o problema e tal mas igualmente na eficiência do sistema na NGS é questionada a demora até ter uma consulta também é um grande problema lá o Canadá igualmente Itália ou seja não é porque lá funciona com certeza tem uma variação se a gente botar na mesma comparação mas não é esse o grande dilema não é porque lá é prima qualidade que a gente defende acho que teve toda uma construção anterior mas lá você tem as classes médias como usuário então a contra propaganda que é feita na televisão aqui no Brasil assusta a classe média que não é usuário direto isso faz isso é jogo para empurrar as pessoas para o plano de saúde obviamente os planos de saúde crescem e bombam nos nichos deles atenção secundária e hospitais gerais principalmente atenção secundária e hospital geral então você vai você vai você não tem uma classe média aqui para segurar a onda da contra propaganda da desinformação não é uma não é uma a avaliação o bombardeamento que a que a que a o noticiário da grande imprensa é comprada faz é injusto né porque de um lado eu passei a minha vida inteira eu não sei se o fantástico continua fazendo esse tipo de coisa mas eu lembro que quando meu avô comprou uma televisão colorida que foi a primeira televisão colorida da rua juntava um monte de gente para ver televisão colorida né e a família inteira se reunia depois da missa para ir ver o fantástico ia na missa das sete depois ia para a casa do meu avô sentava todo mundo na sala para ver o fantástico e desde aquela época eu era garoto garoto novo muito novo todo o fantástico era em Houston o hospital tal desenvolveu tal coisa então a a rede Globo fazia no fantástico a propaganda do negócio de alta tecnologia e no noticiário descendo o cacete no serviço público isso isso faz o que para os planos de saúde o cara o cara acha que vai ter no plano de saúde brasileiro o que ele viu no fantástico em Houston né e é claro que hoje a população já tem uma experiência suficiente para para não para não acreditar que os planos de saúde vão ter o helicóptero posando na sua rua na hora que você precisar né claro claro que ninguém é mais bobo a esse ponto mas e o medo de um serviço público que é tratado como uma coisa completamente ineficiente completamente inadministrável completamente destruído eu não sei se o senhor respondiu o que você tinha outras questões eu não sei nem se fala agora desse próximo momento que começa a entrar um pouco na questão de financiamento né que ele acabou citando algumas coisas de pagamento por procedimento ou fee for service né acabou citando alguma questão eu não sei se a gente deixa pra entrar isso na parte de financiamento mesmo não sei se o pessoal quer fazer algum comentário também eu acho pode abrir aí vamos lá tem alguma questão se não rolar comentário nenhum a gente puxa pra isso pessoal tá aí ainda como é que tá porque se deixar livre né todo mundo quis livre né mas se for livre pra ficar calado deixa eu tentar botar eu vou tentar o whiteboard cara porque eu não sou tão bom nas palavras como você cara eu preciso preciso botar um vai lá quadro com giz aqui vou tentar ele acaba falando um pouco não entra em detalhes mas traz várias várias formas né e aí eu acho que vale a pena trazer um pouco dessa discussão da dos incentivos e formatos né de financiamento então tem uma grande discussão há muito tempo já desse do problema né de você pagar deixa eu diminuir aqui como é que eu diminuo será isso não conseguiu nem o tamanho da caneta aqui esse pagamento por procedimento né que é pagar que acaba que boa parte da nossa assistência funciona ainda desse jeito né isso mas cada vez menos né isso isso pode ir comentando aí quais os problemas que a gente pode ter com isso né não sei o que você fala da demanda induzida né você falou bastante ainda isso o FIFO service né pagamento por serviço né por procedimento né é é o que acontece na prática tradicional né que você vai lá no médico vai lá no dentista e paga o serviço né eventualmente paga um exame um exame médico um exame laboratorial e aí vai né agora há uns anos atrás quando eu me interessava por esses assuntos de forma mais intensa eu estava lendo é recomendações da da associação norte-americana de dentistas né quando começaram os planos de saúde e e os dentistas começaram a aderir eu fiz uma crítica a isso né e tive a chance de encontrar nas recomendações da associação norte-americana a seguinte recomendação profissional médico né ou dentista norte-americano não trabalhe para plano de saúde ponto se você for trabalhar para plano de saúde vírgula escolha os planos que reembolsem os seus pacientes o que quer dizer isso o paciente paga o procedimento para o médico ou para o dentista e o plano de saúde reembolsa para o para o para o para o usuário do plano quer dizer aquela forma tradicional que seria igual o consultório o consultório tradicional fica preservada o pagamento é direto do paciente para o profissional o plano de saúde entra não pagando o profissional a relação econômica ainda é uma relação direta entre paciente e profissional essa era a recomendação das associações norte-americanas para os profissionais de saúde continue com a forma de remuneração tradicional por quê? porque a relação do plano de saúde fica só com o paciente ela não tem uma relação com o profissional o reembolso o paciente cobra para o plano de saúde o plano de saúde paga essa 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 recomendação é para evitar exatamente a triangulação né o que eles chamam de terceiro agente né que o o o o administradora de plano de saúde quando remunera o profissional o que acaba acontecendo o profissional perde a autonomia para pôr preço certo então existem modelos de 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 planos de 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 administradoras de plano de saúde de 8-me-os né de administradoras de organizações de manutenção de saúde administradoras de plano de saúde que trabalham na lógica do do reembolso e existem inúmeras formas de 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 organizar esse serviço lá nos Estados Unidos né então o reembolso mantém o pagamento fee for service praticamente né o que faz com que o paciente economicamente coma na mão do profissional o profissional é que dita qual é o valor qual é a forma que vai ser paga o que o que que ele vai tá consumindo e cabe ao paciente ir lá no plano de saúde e pedir o reembolso na medida que ele vai apresentando as notas fiscais tá existe nos Estados Unidos existem muitas variações de oferta de planos de saúde aqui no Brasil o Supremo brecou e tem alguns poucos anos atrás qualquer inovação a gente segue aqui no Brasil não o modelo da azeite miolos a gente segue os modelos da PIP PIP que é o seguinte ao invés de você se ligar a uma mantenedora no sentido que contrata atenção primária que você vai direto no especialista o nosso modelo é ir direto no especialista então a gente não tem todas as modalidades até onde eu sei o Supremo brecou esse tipo de coisa o cara só ter atenção primária porque legalmente as administradoras de plano de saúde tem que são responsáveis pela atenção integral então não dá para segmentar só atenção primária então o que acontece aqui é que a gente vai direto na atenção secundária sem passar por um generalista isso também introduz uma irracionalidade isso também mantém o modelo de negócio que é o modelo do especialista que é o que acomoda a maior parte dos médicos eu sou especialista de um plano eu tenho uma clientela como profissional especializado recebo por esse atendimento especializado do plano e não por reembolso alguns aqui no Brasil algumas coisas acho que se não me falha a memória qual que era era um plano não lembro se era do Banco do Brasil qual que era que era de reembolso né eu não sei se o seguro Bradesco era de reembolso eu não lembro geralmente são seguros né não planos de saúde eu acho que é o Bradesco é o Bradesco né que é de reembolso é isso então esses esses modelos norte-americanos eles eles buscam um terceiro agente e como é que esse terceiro agente entra na relação profissional paciente reembolsando pagando direto ao profissional pagando um profissional generalista só um profissional generalista que tria a demanda para o especialista ou pagando diretamente especialista só serviço hospitalar então são vários desenhos que no Brasil não tem essa digamos liberdade de negócio porque a lei brasileira obrigou né os planos de saúde de uma forma mais completa do que nos Estados Unidos então assim esse é o modelo americano né de 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 administradoras de planos de saúde terceiro agente alguém que corre alguém que mete a colher nessa relação econômica paciente profissional tradicional no FIFO7 o DRG o que é o DRG né isso aí se se falava muito desse problema né da demanda induzida e a gente acaba tendo de tudo né no nosso sistema a gente tem boa uma parte aí ainda fundamentada no pagamento por desempenho aí a gente tem uma série de questões de consultas necessárias tratamentos desvios desvios associados a isso a você produzir mais além do que era necessário aí se discutia bastante formulação do modelo que era mais próximo do inglês e que tem sido implementado que era o DRG né grupo por pagamento por grupo diagnóstico por exemplo mas a origem do DRG é numa universidade americana o sistema não aí enfim ele tentaria controlar isso né o provedor vai ter que buscar tratar aquele aquele grupo aquele diagnóstico com o que é fornecido se ele acabar gastando menos o que sobra é dele o que gasta mais ele tem que buscar melhorar essa eficiência então essa era a ideia eu pago uma cesárea né eu não vou pagar uma cesárea que complicou com mais não sei quantas coisas ou uma cesárea que não é uma composição de procedimentos é uma cesárea né e que tem um valor médio né e todo o valor médio no atacado o que se gasta mais num se economiza mais na outra e aí o o hospital né ou a clínica vê se vale a pena aquele valor médio né e adere não é isso e ele por exemplo asma você vai pagar uma internação por asma né e aí independente do que você fez lá tem um pacote que foi estabelecido que é pra aquele tratamento então o que pode acontecer pessoal começar a pensar pô depende se eu trato uma asma grave ou uma uma leve né aqui eu vou consumir muito mais recursos mas se o pagamento é o mesmo então tem como tentar resolver isso você cria um procedimento um grupo específico mais associado à gravidade mas você vai acabar sofrendo ainda o risco aí de de ter essa seleção e e tem um problema também de volume né que você não resolve a questão do volume e você se você interna por asma reinterna reinterna você não resolve esse problema a não ser que você bloqueie isso né que não tenha como pagar e aí o que tem se discutido depois de evolução que enfim de outros sistemas se fala bastante de 10G e hoje tem tido essa ideia do valor né tem um pagamento baseado em valor e aí dentre eles o mais discutido tem sido o é o desempenho né acho que ele não tem bem uma sigla aqui mas seria pagar não apenas pelo diagnóstico né mas para alguma medida por exemplo se não tem a taxa de reinternação é baixa se esse indivíduo sai se a taxa de letalidade é muito menor né se eu não só trato asma mas eu trato asma com resultado sem sobrevida né então é esse outro sistema que ele não aparece tanto no texto mas hoje quando você vai discutir tem tem sido bastante difundido né que é o pagamento por desempenho ou por performance né pay for performance mas acho que era só o que eu ia trazer um pouquinho além aí tentando trazer esses dois esses três pontos que de certa forma foram discutidos mas para tentar resumir um pouco vale a pena falar que o DRG né ele acaba quando você fixa preço você acaba induzindo né por exemplo se a cesárea paga melhor do que o parto normal você acaba fazendo mais cesáreas do que parto normal né então o valor que tem na tabela faz com que o sistema de saúde a oferta né se direcione para maximizar esses ganhos que estão lá na tabela né e cria essa distorção né mas era isso só fazer esse esqueminha para tentar trazer e dessa tem sido a maior principal evolução a gente acaba tendo de tudo né no sistema a gente tem um pouquinho de todos a gente teve a ideia do PMAC né de tentar tem algumas situações que tentam trabalhar um pouco aí com a avaliação né desempenho no grupo diagnóstico a gente tem uma série de de situações que são pagas por essa forma e a gente teve problemas também eu lembro de um caso que a gente enfrentou na oncologia você falava de uma quimioterapia em câncer de mama grave independente do que você fosse fazer e era dado aquele tratamento e aí tinha outro que era para leve que começou a acontecer né começou a ter absurdamente um número muito maior de pacientes graves então você tem que resolver isso com auditoria ver se esse percentual de pacientes graves realmente está coerente né com a realidade ou é só um desvio para tentar receber um pouco mais de financiamento aí é dentro dos hospitais né é quem preenche a papelada é o é o chave né é já vem até em hospital público né que consegue fazer dar lucro consegue fazer o jeito que você discrimina até para 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 sair bem na fita né você compara o seu hospital público com outro hospital né público para falar olha nós aqui estamos assim ó e os próprios gestores isso o diretor do hospital do Paranoá fazia isso e o cara que preenchia as papeletas lá era carregava ele carregava no colo cara né e exatamente porque o secretário fazia comparações nesses termos né entendeu usando usando a performance né usando dados de produtividade e não de resultados de impacto né o que causa essas distorções né eu acho que dá para abrir o pessoal está com algum apontamento e aí acho que a gente pode caminhar para o encerramento né vamos alguma dúvida de leitura do texto gente alguma dúvida do que eu falei não é possível que eu fui tão claro assim que eu não sou tão claro assim alguma dúvida nesses conceitos que o professor Ivan trouxe essas formas de remuneração como mecanismos para tentar corrigir a produção tentar gerar resultados diminuir custos né você vê lá que você vê lá que o pagamento por procedimento ele custa muito mais caro para o sistema né porque o cara fez um procedimentozinho outro procedimentozinho até procedimentos desnecessários para agregar procedimentos para faturar mais alto no DRG você passa uma régua é aquele valor né o outro você está tentando buscar resultados não basta só entregar no sentido de produzir mas basta o que quer saber o que você está impactando né tudo isso são mecanismos para tentar o que para tentar equacionar né e segurar um pouco os gastos em saúde que são gastos crescentes né esse é o tema geral o tempo todo dessa disciplina né e é o tema é o tema sempre atual porque o nosso modelo assistencial é um modelo de incorporação tecnológica crescente e de custos crescentes e de indução de demanda crescente é um é um é um é um modelo perdido nos meios quanto mais o meio girar mais os negócios acontecem agora exatamente o que que você está impactando na população o que que você está entregando quais as mudanças que você trouxe isso é variável secundária né isso não é uma variável primária a gente os negócios não estão orientados para o bem-estar a motivação não é o bem-estar nunca foi mesmo quando a gente tem uma constituição que mesmo quando a gente tem um sistema único que mas a gente é comido por dentro sabe a motivação não é o entregar bem-entregue fazer a diferença não é maximizar ganhos de forma egoísta possessiva nem que seja mostrar números bonitos na comparação entre diretores de hospitais públicos é fogo cara fogo porque nem tudo é dinheiro muita coisa é privilégio prestígio né nem tudo também é só riqueza as caras estão estão ali querendo maximizar privilégios estão ali querendo maximizar prestígio olha como é que eu sou o diretor bam 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 então é isso isso tem a ver com a alma com essa estrutura de valores o tempo todo economia né é a ciência social gente e aí já são 10 para as 10 a nossa aula já acabou há 10 minutos nenhuma pergunta acho que nós não podemos acho que nós não podemos deixar aberto nem as ativações que foram encomendadas para hoje apareceram como é que a gente deixa aberto só nós dois vamos ficar conversando aqui cadê a participação deixa eu aproveitar para perguntar também se o pessoal está conseguindo acessar os vídeos porque a gente está usando o stream né e o pessoal comentou acho que na primeira semana que não tinha conseguido acesso aí depois eu eu acredito que eu resolvi eu não sei se todo mundo está conseguindo acessar e como é que alguém alguém conseguiu assistir o vídeo a aula depois eu só não consegui do primeiro professor do segundo eu consegui assistir a aula mas e depois que eu consentei lá conseguiu não viu eu vi da segunda aula ah então deu para acessar né Ivan só para não deixar para não falar falar que eu não falei das flores nós falamos aqui do sistema de mercado interno inglês falamos aqui das 8.000 norte-americanas das administradoras de plano de saúde mas não falamos dos vouchers que está na moda também né e o caso aí é que é apresentado no texto né como o primeiro país que tenta dar voucher né para as pessoas poderem utilizar esses países baixos na Holanda né acho que só para não falar que não falei né mas essa essa ideia de que você coloca uma carta de crédito na mão das pessoas e as pessoas saem correndo elas individualmente vão otimizar elas com tanta simetria de informação elas num ambiente tão complexo vão pegar esse dinheiro e vão gastar o resultado pode até ser que ela fique satisfeita mas o resultado dessa corrida maluca não é um resultado global melhor em termos de bem-estar não é né e para concluir tem um artigo de avaliação das reformas da na Inglaterra e adivinha qual foi o resultado da avaliação depois de décadas aí de mercado interno introdução de mecanismos de concorrência e tudo mais qual foi o resultado global que os autores concluíram lá adivinha qual foi o resultado não é difícil quem leu esse texto aí logo no início já dá para matar a charada quem chuta qual foi o resultado global da introdução desses mecanismos de incentivos no sistema de saúde inglês que era todo normativo que era todo por normas e que não tinha essas concorrências internas o resultado que eles põem é aumento de iniquidade simples assim dois e dois a quatro não tem como pode pode fazer o que quiser claro que vai ser inico vai gerar iniquidade Ivan então acho que é isso né podemos encerrar até os assuntos já estão começando a intercalar a próxima a gente vai falar de financiamento eu acho que até vai entrar de novo nessa questão de como financiar então falar um pouco vai ter uma se não me engano é o Márcia Pinto que vem na próxima que tem uma bagagem boa legal muito bom muito bom eu achei ótimo a vinda do do Everton né e eu acho que vai eu pra mim tá sendo ótimo pra você aguardo com ansiedade expectativa as cenas dos próximos capítulos né é isso aí boa noite pra todo mundo gente boa noite vou parar a gravação semana isso boa noite vou melhor ir por favor boa noite